É o que faz o baile vira rave, tá? Estremece o baile, porra! Mas esse é o Matheus VM, sucesso com a mulherada Aqui no baile funk e as novinhas jogam raba Rebolando na minha frente, ela perdeu a noção Só soco na costela, que deixa elas com tesão Na treta bem bolada, fez um filme chapadão Explanou no app que eu peguei forte com pressão Explanou no app que eu peguei forte com pressão TikTok, TikTok, TikTok no teu jerecão Tic-tac, tic-tac, tic-tac no teu jerecão Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá de mamando, mamando, mamando E aí, DJ Lão! É o que faz o baile vira rave, tá? Estremece o baile, porra! Mas esse é o Matheus VM, sucesso com a mulherada Aqui no baile funk e as novinhas jogam raba Rebolando na minha frente, ela perdeu a noção Só soco na costela, que deixa elas com tesão Na treta bem bolada, fez um filme chapadão Explanou no app que eu peguei forte com pressão Explanou no app que eu peguei forte com pressão Tic-tac, tic-tac, tic-tac no teu jerecão Tá gravando? Tá gravando? Tic-tac, tic-tac, tic-tac no teu jerecão Tic-tac, tic-tac no teu jerecão